Olá pessoal, você que nos acompanha neste momento, registrando hoje, nesta tarde de verão, este belo jardim que a gente está revitalizando aqui na nossa cidade. Alguns buchinhos distribuídos próximos às pegadas, canteiro com as pedras brancas, pedras e pedriscos brancos, e os buchinhos que vem fazendo um a cada lado, próximo ao caminho que conduz aquele lago. A palmeira azul, que dá um destaque muito imponente no ambiente, uma oxintônia também aqui próximo, mais alguns buchinhos distribuídos na chegada. Fazendo esta revitalização aqui, readequação, os podocarpos já estavam neste lugar, agora fazendo esta adequação nesses canteiros, como você pode ver. E na sequência aí eu vou mostrando para você como que vai ficar a finalização deste trabalho, colocando o limitador de grama, a manta antes da forração do pedrisco, ali tem alguns abacaxizinhos roxos, que colocamos para dar um colorido no contraste com o verde, fizemos uma revitalização neste gramado também, e ali próximo àquela palmeira locuba, plantamos alguns crótons para fazer um colorido depois que eles se formarem. Temos aqui o lago ornamental, com uma cerquinha de madeira, algumas cordelíneas, juntamente com as dracenas tricolor, falta fazer a forração deste canteiro, a forração do canteiro com os podocarpos, e depois vamos ver o que mais vai ser utilizado neste espaço. Eu ainda sinto falta de alguma planta para quebrar um pouco do verde deste paredão. Talvez descer com algumas cordelíneas, nestas ondulações mais magras dos podocarpos, seja uma opção, poderia estar fazendo desta forma. Aí faria uma forração escura próximo ao muro, e com a casca de pinos ou uma argila expandida, e a frente, onde seriam as cordelíneas, poderia ser uma forração com um pedrisco branco, para valorizar o vermelho das cordelíneas. Mas ainda está em avaliação, conforme for progredindo o serviço, eu vou avaliar o que vai ficar melhor, e mostro para vocês na sequência. A você que nos acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo.